Atualidades Pampa, oferecimento, se crede, venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite, estamos iniciando o Atualidades Pampa, o seu programa diário, segunda, sexta-feira, sempre ao vivo, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com os comentários, com as opiniões sobre as notícias que marcaram o dia, hoje, 7 de junho de 2017. E à madrugada, amanhã, para nós aqui no Brasil, o assunto foram os ataques ao parlamento iraniano e ao malvuléu de Khomeini, que tinha, no início da manhã, os números eram de 12 mortos, dezenas de feridos, e ao longo do dia, esses números foram se alterando. Mas, como já dissemos aqui, foi, acho que foi ontem, antes de ontem ainda, a Carla comentou, a gente fala sobre isso, fala sobre aquilo, fala sobre os ataques terroristas, ontem a gente até nem comentou de uma pessoa que atacou um policial em Notre-Dame, em Paris, né? Quer dizer, agora virou moda, todo mundo ataca todo mundo, a faca, a colher, a martelo. A verdade é que agora, metade da tarde, início e metade da tarde, início da noite, foi executado dentro de um automóvel Gilberto Bittencourt Viegas, conhecido popularmente pelo Giba do Trem, ex-líder da Guarda Popular, uma das torcidas organizadas do Esporte Clube Internacional. O que se sabe é que dentro daquele veículo existia mais uma mulher e uma criança. Esta criança morreu, também atingida por mais de 50 disparos, porque as notícias são assim, são frescas ainda, né? Então, daqui a pouco vem outras notícias, a mulher foi para o hospital, estado gravíssimo, a mulher e o Giba identificados, obviamente, a criança só se sabe que é filha da mulher com quem ele estava. E durante a tarde de hoje, mais uma vez, naquele condomínio ali da Princesa Isabel, a Polícia Civil fez uma mega operação, uma mega abordagem, onde resultou um número bem expressivo de oito presos, uma pistola, veículos roubados, motos, drogas prontas para serem comercializadas e mais embalagens, ou seja, cada um tem o seu terrorismo, tem a sua, o seu massacre diário, onde, não importa qual o lugar, pode ser lá em Terã e aqui em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e reforçando o que disse a Carla ontem, eu acho que foi ontem ou antes de ontem? Morre mais gente por aqui do que até nesses ataques. É verdade, enquanto isso, cerca de onze viaturas da Brigada Militar e também da Força Nacional fazem a guarda do ônibus Trovão Azul, que virou uma cela. Então, são onze viaturas paradas para fazer a guarda de cerca de trinta e dois presos aguardando vaga no presídio de Canoas. E os policiais militares, que deveriam estar dentro dessas viaturas, como só chove, né? Sol era uma coisa que os antigos costumavam ver, às vezes, quando ele aparecia no céu, né? Abrigam-se debaixo de alguma marquise, alguma coisa assim, porque os veículos estão ocupados por prisioneiros. Exatamente. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa guerra de todos os dias, mas, amém. E aí, na hora de construir os lá, os estádios para a Copa do Mundo, né? Aí eles construíram. Agora, na hora de construir o presídio aqui de Canoas, que a gente fala quanto tempo já, não se tem dinheiro para construir. Aliás, foi notícia agora no início da noite, mas eu estava envolvida com outras coisas, não peguei, vou te trazer essa notícia já, já, é só vocês me darem tempo. Mas, hoje de manhã também nós tivemos alguns momentos, algumas horas, eu não sei se foi de tristeza, se foi de diversão, porque foi uma bandalheira, foi, né? O nosso Tribunal Superior Eleitoral, né, Gustavo Vitorino? Brincadeira é pouco, né? O que aconteceu. A gente ri para não chorar, né? A gente tem que rir para não chorar, né? O presidente Gilmar Mendes com o seu Benjamin? Herman Benjamin. Herman Benjamin. Um, eu achei super bonito, como eles são irônicos. Não, mas o Herman Benjamin. Não é irônico quem é irônico. O Herman Benjamin foi extremamente técnico e sério. Sim, e sério. E o seu Gilmar Mendes, que gosta de fazer gracinha há um bom tempo, aliás, quebrou a cara com o Joaquim Barbosa, que deu uma enquadrada dele no STF, o seu Gilmar Mendes já mostrou que ele. Que adora um holofote. Que adora um holofote. Ao contrário do outro. E aí já, já... Não querendo me interromper, como diria o outro, mas já tendo interrompido. É. Não, e modéstia às favas, como ele disse, quer dizer, que figura danosa o mundo jurídico brasileiro, esse Gilmar Mendes, né? E vou deixar bem claro, o seu Gilmar Mendes não é invenção do PT, não. O seu Gilmar Mendes, amigo pessoal do seu Fernando Henrique Cardoso, advogado, que levou ele pra Brasília, que virou advogado da União, que depois virou ministro do STF, que deita a sabedoria sem nunca ter vestido uma toga. Nunca. Nunca. Tu sabe que agora que tu tocasse, desculpa, eu tô te interrompendo, querendo te interromper. Mas eu querendo te interromper. É bom que tu enfatize isso. Nunca vestiu uma toga. Nunca. Nunca. Eu fui posto lá pelo amiguinho. Então, tá aí, ó. E aí, e aí virou, aí é dono de um curso de direito, sócio de um curso lá, que recebe uma grana do FIES, ou seja, dinheiro público, né? Tem um acordo de cooperação na Europa, onde ele vai toda hora pra Europa, deixa de participar de julgamentos importantes pra nação, porque estava ausente na Europa, participando de eventos, compromissos anteriormente assumidos. E aí, quando tem a oportunidade de ir pra frente dos microfones, faz essa lambança toda. Ele atacou o ministro Heron Benjamin sem argumentos jurídicos. Foi exclusivamente coação de um presidente da corte que sequer deveria vestir uma toga. Ah, e tem mais. Você sabe a historinha do Abdi Nejar, aquele, né? O Mário Embarciado, o médico, aquele que ele soltou. Sim. Porque foi o Gilmar mesmo que soltou. Abdeu Maci. Abdeu Maci. Soltou. 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 Assim como ele soltou o Aik Batista. Soltou o Aik Batista. É, e outros menos cotados. Exatamente. Soltou também o Daniel Dantas, coisas tal, tá, 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 tá. Então, assim... Ah, e tem uma maneira de processar que critiquem ele, né? É da hora. É porque ele arrumou trintinha lá com aquela... Mônica Rios. Arrumou trintinha lá, né? É, é, é. Então, assim, coisas assim é que nos mostram que a coisa da corporação se dilui e ganha a repulsa popular exatamente por conta da contrariedade e da insegurança que traz a todos nós. Há algum tempo atrás, você cruzava com um cidadão na rua e dizia assim, olha, um crime tal, mas isso vai cair nas mãos da justiça. Tem justiça nesse país. Eu confio... As vítimas diziam, não, eu confio na justiça. Há quanto tempo não se ouve isso? Há quanto tempo você não ouve alguém em Brasília dizer, não, mas eu confio na justiça, eu confio... Os que dizem isso, ouçam pilantas. É os pilantas que... Opa, caiu no STF, tô salvo. Agora vai ser no TSE, tô salvo. Olha... Mas não pra cair no STF. Olha a tese de jeca da defesa que o Gilmar Mendes está patrocinando como presidente da corte. Não aproveitar as provas oriundas das delações premiadas. Se constava na exordial... Exordial, pra quem não sabe, é a peça inicial de um processo. Quando você entra com o processo, aquela primeira peça se chama exordial. constava... Constava na... Não, é que eu usei um termo técnico na questão de respeito ao telespectador. Eu tenho que... Eu fiz uma brincadeira pra mim mesmo. É que exordial é um remédio que bota embaixo da língua. Exordial é... Você sabe que os dois têm função parecida. É, óbvio. Viu, óbvio. Eu acho que tem função parecida. E tava fazendo uma brincadeira. Consta na peça inicial do processo, tem citação ao nome da Odebrecht, citação ao financiamento de campanha da Odebrecht e mesmo... Os testemunhos foram tomados pelo Tribunal Superior Eleitoral e mesmo assim o seu Gilmar Mendes tá patrocinando a tese jeca pra tentar livrar a cara do Temer. Eu... Eu preguei... Inclusive, quando lá, quando a ministra tentou barrar essa ação que foi empetrada pelo PSDB, lá em fevereiro, logo em seguida, né, que aconteceu a eleição e tal, ela disse que a peça era muito ampla, então não teria como aceitar e foi voto vencido dentro do próprio colegiado. E que... Por quê? Porque hoje o ministro colocou, o Herman Benjamin, colocou muito bem que se nós não conseguirmos colocar fatos, né, fatos notórios, fatos que vêm a público dentro desse processo, que é um processo muito amplo, sim, porque é um crime muito grande, né, não é um crimezinho, então só seriam julgados e condenados pequenos crimes de... Pequenos prefeitos, por exemplo, de prefeituras, que a pessoa vai lá e oferece... Ah, eu te dou um asfalto em troca do teu voto, um crime desse tipo. Aí alguém vai lá e filma do celular e faz a prova ali. A prova cabal ali. É só esse tipo de crime que teria, então, uma viabilidade se não fossem aceitas algumas provas. E ele coloca. Tem um artigo que, inclusive, o STF já disse, é constitucional, que deixa o ministro a vontade para trazer para dentro do processo aquelas provas que vão surgindo e que são de notório conhecimento público. E ele ainda disse, só não conhece a delação premiada da Odebrecht, o que disse a delação premiada, os delatores, os índios da Amazônia. Porque, de resto, todo mundo conhece. O que a gente está fazendo aqui nesse tribunal? Pergunta ele. Então a gente vai botar o negócio para baixo do tapete ou a gente vai enxergar o negócio como é? E aí o Gilmar Mendes começa a debochar dele. Exatamente. Ah, mas o senhor está ganhando notoriedade, o senhor está gostando da notoriedade. São argumentos falaciosos. Olha quem falando de argumento falaciosos. Gilmar Mendes. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem medo que ele te tome 30 mil? Não, ele vai ter que tomar... Ah, não, comigo o furo é mais embaixo. Cuidado com o que tu fala. Olha o que tu fala. O furo é mais embaixo. Ele pensa que... Olha, não sei. Eu não sou a Mônica Eose, não. Aí é diferente. O Magda. Ai, que medo. O que eu quero dizer é o seguinte aqui, o que está acontecendo hoje no TSE é um retrato da política brasileira. É, sem dúvida. Óbvio. É uma radiografia. E vou retificar o meu voto aqui. O Madame Udiná aqui, o Madame Udino. Ou o Madame Udino. Madame Udino. Madame Udino. Vou retificar. Eu disse que iam pedir vistas. Vistas. Mas esqueci de dizer. Não vão pedir vistas. Estão cegos. É, porque está ganho. 5x2. O Fux está apoiando o relator, né? Pelo menos até... Ou seja, vão passar. Não. 5x2. O contrário. Olha, Napoleão, Gilmar, a Rosa, Napoleão, Gilmar, a Rosa e aqueles dois. Os novos. Os novos. 5x2. Mas é engraçado, a Rosa Weber, que já participou de... Rosa Weber, que eu anotei aqui, ó. Não foi ela? Olha aqui, ó. Por 5 votos a 2, o Tribunal Superior Eleitoral confirmou, lá no dia 4 desse mês, de maio passado, a cassação do mandato do governador do Amazonas, José Melo do Prós, foi condenado a compra de votos nas eleições. Não, mas Magda, uma coisa é tu chutar cachorro morto. Ah, mas é isso que o relator disse, né? Exatamente. Se não serão condenados aqueles pequenos, não serão condenados. Aliás, o Tribunal Superior Eleitoral, Magda, vou chamar o Marne aqui, porque o Marne tem lembrança disso, tem uma mancha na sua história quando caçou o governador eleito legitimamente no Maranhão, doutor Jackson Lago, eleito legitimamente, aí o Sarney foi lá no TSE, se reuniu com o pessoal, caçaram o médico Jackson Lago, o governador do Maranhão, para botar a Rosiana que tinha perdido a eleição. Foi vergonhoso aquilo, essa é uma mancha na história do Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro. E sabe o que aconteceu? Nada. Nada. Fala, fala, querido. Não, eu tenho dois aspectos a considerar. O primeiro aspecto, eu dou meus parabéns ao ministro Benjamin, Herman Benjamin, pelo que ele disse. Ele disse que na época da ditadura eram presos aqueles que queriam uma democracia e agora são presos aqueles que atentam contra a democracia. E outro aspecto importante, eu fazendo uma análise hoje e lendo alguns jornalistas do Brasil, eu cheguei à conclusão que o senhor Michel Temer não é nada inteligente. Quando ele tirou o senhor Osmar Serralho da justiça, porque queria colocar esse cidadão, etc. Foi burro. Ele foi burro pelo seguinte. Com isso, o Loures, o Rocha Loures, aquele perdeu o foro privilegiado e com isso ele pôde ser preso. E agora o próprio pai do Rocha Loures disse, se o meu filho não contar a história real, eu próprio vou contar. Então ele deu, ele está nervoso com isso, ele deu o senhor Temer um tiro no pezinho dele, porque tem a mãozinha e o pézinho deve ser pequeno também. Agora eu digo para vocês, o que é a pessoa, no tabuleiro político brasileiro, fazer esse jogo? Isso, lembrei com muita saudade. E o pai do Loures é muito rico. Sim, uma família muito rica, uma família influente no Paraná, etc. Então, eu não sei o que vai acontecer. No Tribunal Superior Eleitoral deve continuar, não vai ser caçado o Temer. Mas e o resto? E a moral, e a integridade, a inquilitude, por quê? Essas páginas do dicionário dos governantes atualmente foram rasgadas. E outra coisa, essa história do avião da JBS... Mas é isso que eu estou entendendo, o Temer está sendo tão burro que ele não precisa de ninguém mais para acabar com ele, ele está se acabando sozinho. Ele está se auto-fagia. Porque assim, quando tu mente, por isso que é ruim mentir. Te enrola. Por isso que é ruim mentir. Porque mentir, tu tem que mentir até o final. O Luan, o Luan, o Luan, tem que mentir até o final. Tem que morrer para a mentira. Tem que acreditar na mentira. E o Joésio já disse, não, ele não apenas pegou, viu? Ele mandou flores para decorar o jatinho. Olha que maravilha. Mandou flores para decorar o jatinho. Eu, tu. Isso. É uma falhação. Eu só queria elogiar a gola do nosso amigo. Eu quero deixar a Jéssica falar que ela quer falar ainda sobre esse assunto. É que, na verdade, assim, o Vitorino falou... Depois a gente vai para... Que eu tenho um recado aqui também para ele. É, no programa e tal. Mas a única coisa que eu consigo prestar atenção é nesta linda blusa. Nesta linda rola. Então, eu quero dizer para vocês, o nosso telespectador, Fernando Esbrólio, que ontem disse que... Já repercutiu. O cabelo da Carla estava verde, hoje ele disse, ele só diz assim, as mechas hoje não estão verdes, só o pescoço do Vitorino. Não, mas hoje não é o problema do sinal, não. E hoje não é aquela blusa verde. Não, não. Essa é outra. Não, é aquela. É outra. Não, é que a cor é de outra cor, não é mostarda? Não, eu tenho... É que ele dobrou duas vezes essa, porque ele viu que vocês usam mais dobradinha, ele ficou moderno hoje. Hoje ele ficou... Porque ele normalmente usa ela aqui assim, ó. Ela não é gola alta, ela é queixo baixo. Depende do... A campanha do agasalho está aí, é importante nós fazermos doações. Mas quando você gosta, você acha que ele vai lá, você espera como uma coisa. Mas o melhor do meu amigo, com certeza isso vai esquentar alguém que está precisando... Ele vai dar isso para o filho dele. Ah, eu sei, ele que nunca teve. Então, eu não vou... Herança? Vai ficar lá em casa esperando. Essas heranças de família são complicadas. Cadê o Chicão? Eu também me pergunto. Senhoras e senhores, cadê o Chicão? Senhoras e senhores, onde está o Chicão? Ninguém sabe. Por favor, onde está o Chicão? Onde está o Ollie? Cadê o Ollie? Onde está o Chicão? Ah, aquela pessoa que fica naquele câmer. Você sabe onde está o Chicão? Por favor, nos avise onde está o Chicão. O Chicão não é aquele rapaz que fica naquele câmer. O mãe de fotos. Nós não sabemos onde ele está. É aquele rapaz que fica lá no canto? É aquele rapaz que você gosta muito, que vocês afinam super bem. Está faltando alguém aqui. Está lá, está lá. Onde está o Chicão? A cadeira vazia. Quem é que... Não tem cadeira. A cadeira está lá no outro estúdio. Mas o Chicão... Não, é que o Chicão é mais alto. Tem que ser aqui, ó. Chicão, cadê você? O Chicão amanhã aparece aqui com um atestado médico dizendo que passou mal do estômago com um atestado dermatologista. O que eu faço? Deixa cada um passar mal do jeito. Cada um tem problema onde quiser, né? Vamos lá. Não, o Chicão deve ter acontecido alguma coisa com ele. Ficou preso no trânsito, não sei o que... Como ele vai aqui do lado? Parou. Mas você vai não pegar a opinião. Isso é mais difícil. O trânsito para chegar aqui, às vezes, é complicado. Não esquece que para chegar aqui ele tem que passar por um lugar perigoso. Ah, ele atravessa a vila cruzinha. Ele atravessa um lugar perigoso, né? Não, não dá nem para brincar com isso. Alô, bancada. Alô. Fazendo uma analogia. O juiz relator do TSE colocou na mão de cada juiz uma vassoura. Resta saber se cada juiz vai barrer a sujeira para baixo do tapete ou para o lixo. É. Eu quero saber... É o Arsino Salto de Bento Gonçalves. Vai faltar tapete para esconder tanta coisa. Desculpa. Quero saber quem foi que ouviu uma gravação que está circulando. Eu até... Desculpa, eu não passei para vocês. Eu recebi. Do... Do... Que eu gosto da Bandeirantes. Boixá. 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 Boixá mandou um recado para o seu ministro do TSE. Brilhante. Do Gilmar Mendes? Do Gilmar Mendes. Mas é um... Tem quatro minutos quase. Eu quero ver ele processar, Boixá. Não, não é processar, Boixá. Não tem coragem. Boixá falou maravilhas. Entre outras coisas que ele disse, ele disse... Porque o senhor Gilmar Mendes disse assim... O bom... Citou... Citou... Ele fez diversas citações a Rui Barbosa, né? E aí, o Boixá, entre as coisas que ele disse, ele disse o seguinte... É, realmente, a sua corte, disse ele... A sua corte é o retrato da consolidação da impunidade, disse ele. Tá? Educador. É. Foram muito populares as suas decisões, disse ele. Muitas... Foram muito populares as suas decisões, principalmente aquelas que foram... Engavetadas, que não prosperaram até aqui. Aí ele... Mas ele foi assim, ó... No rim. E aí, ele disse o seguinte... Porque ele fala do apoio popular, né? O Gilmar Mendes fala como se o apoio dos populares, o ministro Gilmar Mendes fala, como se fosse uma coisa ruim. Como se fosse uma coisa ruim. É, 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 começa por aí... A vontade dos populares como se fosse uma coisa negativa. Como é que alguém pode desconhecer o mais primário, a mais primária das fontes do direito? Exatamente. Qualquer pessoa que entrou na faculdade de direito sabe, na primeira aula, que é assim, ó... De onde nasce o direito? O direito nasce do desejo e do anseio da população. A população que cria as regras. É ela que determina o que é punível e o que não é punível. Claro, depois tem mais... A mais primária das fontes do direito é os hábitos e os costumes de uma sociedade. Aí, o cidadão resolve... Agora, sabe por que isso? Sabe por que isso? Por causa dessa porcaria de constituição que dá superpoderes a ministros do STF, que não são caçados, não são nada. Não são nada. Não tem voto popular, estão acima do bem e do mal. Eu acho que ministros... Eles podem ser caçados por eles próprios. É, o Marne vai me adorar. Marne, Marne. Porque ele citou o Barbosa. Sim. É, diz que... Doutor Rui Barbosa. É, o bom ladrão salvou-se, mas não há salvação para o juiz covarde. Aí o Boixá mandou alguns recadinhos para ele. Se o senhor quer citações de Rui Barbosa, vou mandar umas para os senhores. De tanto ver, tem o Fábio, o Daz e tal, aquele que é grande, esse não importa. Aí botou assim, a justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Justiça tardia, que também disse o Rui Barbosa, nada mais é do que injustiça institucionalizada. Mas ele desancou o Gilmar Mendes, desancou. Vou passar para você, são quatro minutos de comentário, que ele desancou. Eu acho que o seu Gilmar Mendes hoje, ele conseguiu se tornar mais impopular que o próprio Michel Temer e que o Renan Carlinhos. Eu também concordo contigo, concordo. Ele conseguiu com as posições arrogantes dele, desencontradas da opinião pública. Correu pela boca. Vitorino, uma das maiores satisfações da minha vida, todos os anos que eu morei no Rio de Janeiro, primeiro fazer amizade com o trinetto do Rui Barbosa, um advogado, meu querido amigo, muito parecido, inclusive até aquela cabeçoula que ele tinha. Eu não sei se chamava de Barbosa. Sim, senhora Neto, o Rui Barbosa tem que ter o sobrenome Barbosa. Mas toda vez que eu ia no bairro de Botafogo, na rua São Clemente, eu entrava para visitar a casa de Rui Barbosa, para olhar a escrivaninha dele, para olhar alguns livros que ele manuseou na sua sabedoria, na sua inteligência, para ver o porquê que aquele homem, aquele homem, aquele cidadão, sabia tanto, era uma pessoa tão culta e tão inteligente. Então, olhar aqueles livros, aquela coisa toda, mas que poço de sabedoria. E só existe, como eu digo aqui, uma condição de você saber, é ler, ler e ler. A pessoa que não lê, não sabe nada, não aprende nada. Só os livros. E o Rui Barbosa tinha essa qualidade, né? Ele sempre dizia, bom, eu sei muito pouco, eu sei, eu passo 15 horas por dia lendo, eu não tenho mais tempo para ler. Então, ele lê a 15 horas por dia o Rui Barbosa. Que figura maravilhosa. Magda, posso dar um drop? Décimo. Debo de bolístico. Quero falar ontem da primeira vitória do técnico Guto Ferreira no comando do Internacional. O Inter que venceu o Figueira lá no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, e o próximo confronto do Internacional é contra o Náutico, no Recife. E quero falar que hoje, eu como colorada, senti muitíssimo o dia de hoje, porque até hoje eu não posso acreditar no que aconteceu há três anos, que é a morte do Fernandão. Hoje faz três anos da morte do eterno capitão, do eterno F9, nosso campeão do Mundial, da Libertadores. Três anos e muitas homenagens, homenagens nas redes sociais, uma missa na capela do Estádio Beira Rio. E mesmo com a chuva, alguns torcedores foram e prestaram as suas homenagens para o nosso eterno capitão, na estátua do Fernandão que tem ali no Estádio Beira Rio. E eu fico pensando, eu não consigo acreditar que o Fernandão morreu até hoje. É inacreditável. E a forma como foi também. Inacreditável. Choca todos e todo mundo se comoveu mesmo, como tu disse, vi muitas pessoas. País inteiro. Homenageando ele nas redes sociais e merece, né? É que o Fernandão era mais que um jogador de futebol, né? É, ele era um símbolo. Pai de família. Esse era um grande, jovem, cara legal desse sentido. Era um exemplo positivo. Um exemplo positivo, porque a gente é tão carente de exemplo positivo. Ele era um exemplo dele. É, um cara limpo, um cara, sabe, legal. E aí, uma bobagem, uma irresponsabilidade de alguém, de alguma coisa. O cara levanta voo numa hora que não podia, com alguém. São aquelas coisas que a gente não consegue relacionar. E ele foi guerreiro até o final, que ele chegou com vida no hospital, mas não resistiu. Em relação ao jogo de ontem, é curioso, né? Jogos que o Inter domina e acaba cedendo o empate ou até perdendo. E ontem o Inter não fez uma boa partida e venceu. Mas eu acho que já é o efeito do Guto Ferreira. É curioso isso. O Guto está propondo umas modificações interessantes no Internacional. O Edenilson na lateral direita, para fazer uma panelinha com o Fabinho ali. Do lado esquerdo ele quer criar. O Pottker ontem já jogou melhor. O Pottker é atacante pelo lado direito. Ele entra cruzando. Ele lembra muito, sabe quem, Mário Baceto? Lembra do Gil, aquele jogador do Fluminense? Que era um ponto à direita que cortava para dentro. Ele não era aquele ponto aqui. É o parente do Gilberto? Cortava para dentro. Ponta direita do Fluminense. Parente do Gilberto? Não sei. Muito tempo atrás. É o Gilberto Gil. É o Gilberto Gil. E o Pottker lembra muito. E parece que agora acharam uma posição para ele. Então, ontem ele fez uma boa partida, apesar de não ter feito o gol. E o Guto não levou os cinco titulares. E a intenção agora é retreinar esses titulares. Mudar um pouquinho ali a postura desses titulares que ficaram em Porto Alegre. E amanhã tem Grêmio e Chape. Devido às péssimas condições climáticas, enfim, e péssima condição ali para aterrissar. Em Chapecó o jogo foi adiado, era para ser hoje, vai ser amanhã, embora a Chape não quisesse. A Chape queria que o jogo tivesse acontecido hoje. É o Grêmio viajou de ônibus, mas está indo com muita prudência, muito cuidado, porque as estradas estão muito comprometidas. A Chape também, né? Porque aterrissaram em Porto Alegre. Mas moram daqui. É jovem, hein? Pelo amor de Deus, não para. Não para hoje, não vai parar amanhã. Amanhã não. É, o que é rádio, sexta-feira, sexta-feira, que é o final do período. Porque a previsão a princípio era até quinta-feira. Aí sábado abre, aí domingo, segunda e terça, aberto e quarta, já começa a chover de novo, é a previsão. E a cidade, o caos, né? O caos, alagamentos em todas as ruas, a nossa cidade está muito triste. Olha aqui, a gente já sabe onde que está o Chicão. O Norton de Porto Alegre diz assim, Chicão arrumou uma namorada e foi para Dunas Altas. Depois de Quintão. Mas para aí um pouquinho, então, se tu quer estar dizendo isso, deixa eu ver. Depois de Quintão. Depois de Quintão. Para aí, tem mais gente que fala onde está o Chicão. Para aí, ó. Tem, ai, eu só não achei agora o nome da pessoa. Tá, então vou ler uma mensagem. Tem uns que ele está no arroio de luva e surfando. Vou ler uma mensagem para o Vitorino, Vitorino. Meu amigo Hernani Miranda mandou aqui. Que roupa é essa do Vitorino? Tá parecendo uma tartaruga. O que é isso, cara? Ué, eu tô com uma gola... Eu não posso usar uma gola rolê? Não pode usar tudo o que a gente quiser. Ela vai para o mundo. Só que não corre o risco dos comentários. Como todos nós. Você pergunta. É. Por que eu não posso usar? Não pode. Por quê? É melhor não, né? Esse faz é... Um dia ele quase come as pessoas. É, é, é. E outro dia... Eu tenho um pescocinho, assim, grossinho. Delicado, né? É, grossinho. Não, tu tá bem melhor. É semelhante a outras regiões. Erramos, né? Te elogiei ontem pelo look, aí hoje erramos. Não, mas esse verdinho é bem legal. O verdinho é um marca-texto bem bacana. Marca-texto. Mamãe me acha na negrina. Magda, eu tenho que falar sobre alimentação. Alimentação é algo que a gente tem que cuidar, e quem faz dieta tem que procurar um especialista, uma nutricionista, pra não fazer aquelas dietas loucas, né? Mas eu li uma notícia dizendo que tem uma dieta que anda preocupando muito, que é a dieta da Bela Adormecida. Que consiste em quê? As pessoas que querem emagrecer, elas tomam remédio pra dormir, e assim elas dormem, não sentem fome, e acabam não se alimentando. Pelo amor de Deus. Isso não é de Bela Adormecida, é de alguém completamente sem noção, né? Pelo amor de Deus. Onde é que tá escrito isso? Onde é que inventou? As pessoas que tomam esses sedativos pra perder essas refeições, a longo prazo elas podem se viciar, obviamente, e também elas podem ter potenciais overdoses, né? Com quantidade de remédios, porque tem gente que abusa nos remédios pra poder dormir parte do dia. Então vamos tomar cuidado, né? Procure a sua nutricionista ou uma nutricionista, ou não faça essas dietas loucas aí, porque é muito perigoso. É verdade, né? Como essa estadura da moda traz coisas agressivas, né? Eu vi, por exemplo, a Carla tem os exercícios físicos programados, tem a dieta programada, coisa e tal, mas eu vejo gente assim, anúncios assustadores, Magda. Não. Tome o remédio tal e perca 10 quilos em uma semana. É, é verdade. Não. É um absurdo. E o erro também que as pessoas cometem é tipo, ah, a minha amiga foi nutricionista, ela deu uma dieta, eu vou fazer a mesma. Não. Cada dieta é pra cada pessoa, de acordo com o seu dia. Cada corpo, cada corpo é um corpo, né? Cada um tem um organismo, né? Cada organismo age diferente. Tem um metabolismo. Um metabolismo. Um metabolismo é diferente do outro. E a dieta é diferente, o exercício físico de um e de outro é diferente. Quer dizer, realmente precisa de um acompanhamento de um profissional, né? Que é muito importante, porque a gente realmente tenta fazer dietas loucas, de vez em quando emagrece rápido demais e logo em seguida ganha tudo aquilo de novo. Porque fez errado. Porque mudar a alimentação, mudar o teu hábito alimentar é uma coisa muito mais difícil, né? De tu conquistares isso, então tu tem que ter uma indicação de um profissional pra tu conseguires colocar isso dentro da tua vida. Não de forma temporária, mas colocares isso dentro da tua vida, que não dá pra sempre, né? E muito... Não é uma coisa fácil, ainda mais pra quem vive aqui no Rio Grande do Sul com esse frio que dá vontade de comer mais. O bom do inverno é que o corpo gasta caloria pra se aquecer, né? Sim. Sim, mas a gente tem mais de um bom, né? Mas a gente come mais pra se aquecer. Toma mais vinho, come mais chocolate. Agora, não só o fato de emagrecer e engordar depois rapidamente, uma dieta louca, feita loucamente ou por conta, pode causar consequências sérias à saúde no futuro. Não é brincadeira. Ou até mesmo num futuro muito breve também. Às vezes afeta o teu cabelo, afeta as tuas unhas, uma série de coisas e é agora. E até logo em seguida. Porque tu perde uma série de coisas e também não é todo mundo. Depende. Não, pode desencadear graves doenças. Não, não é assim. Eu vou ter que passar por cima de outras, outros e-mails com outros assuntos de notícia, mas é que a ausência do Chicão e a roupa do Vitorino estão ocupando boa parte dos e-mails. E, por exemplo, o seu Eduardo Bauerman já mandou 12 e-mails. Amigo do Vitorino. Então, eu tenho que ler logo dele, que é para ele não mandar mais 36, entendeu? Bem burdoado aí. O Chicão usa dois relógios para não se atrasar e perde o horário. Nunca tinha visto uma tartaruga ninja usando gola rolê. Tem ministro que usa capa preta, toga e se acha o Batman. É o que diz o Eduardo Bauerman, distância velha. Muito boa, muito boa. O Rafael Prado diz o seguinte, com essa gola do Vitorino, ele só pode estar de pochete. Esse pegou pesado. Não, não, não. Azar. Mas sabe que quando dava para usar, eu gostava, era legal, era bem confortável. Ah, é horrível. Quando dava para usar, mas não dá mais. Tá, olha aqui, a dona Suzana Teixeira diz o seguinte. A dona Suzana Teixeira diz o seguinte. Mas voltou a moda das pochetes, elas só são mais... Ai, não, as mulheres. Não, não, pochete não, por favor. Pochete. Não, o que está na moda agora, eu estou vendo muito isso, assim, eu gosto de assistir muito CNN, com esses canais americanos, para ver notícias. Eu vejo muitas pessoas usando aquele, é um que você coloca no ombro, assim, ele fica ou para frente ou para trás. Uma mala de garupa. Mala de garupa. Não, 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 não chega a ser mala, é uma pochete tamanho família. Não, pode ser até uma alfa. Só que ele usa aqui, assim, fica à frente ou atrás. Pequenininho, que não é essa, carregar atrás. Mas é um negócio bonito de couro, coisa e tal. Eu vi, e já vi a venda no Brasil também, se começarem a usar, vou usar um negócio aqui. Não, a gente te indica umas outras coisas, tu pode esperar um pouquinho, a gente dá uma sugestão? Tá. Olha aqui, olha lá, olha lá, personal, deve ser o pessoal. A gola do nosso querido não é rolê, é enrolada. É enrolada, abraço, Suzana. É enrolê. É assim, pô gente, mas assim, tá tão... Ah, eu sei, mas eu só disse que eu ia citar, porque as pessoas querem citar. Podia ser preta. Essa cor tá onripilante. Mas é pra não, como é que é pra não perder no escuro, não é neblir? Não perder no escuro, é. Senhoras e senhores da bancada, não existe saída constitucional para a atual situação brasileira sem uma ruptura por completo do atual Estado Democrático de Direito. A Constituição Federal de 88 não previu, isso é uma verdade, que os poderes se corromperiam a tal ponto que chegou. Os últimos três presidentes do Congresso Nacional, e é verdade, a história tá aí bem recente que nos mostra, estão enrolados todos, tá aqui ó, os três, os últimos três presidentes do Congresso, sai daqui, Nacional enrolado, Senado a mesma coisa e presidentes nem se fala, Carlos Eduardo da Silva Pinto. Olha, falando nisso... E ele acertou na música, né? A Constituição não podia prever que a corrupção se tornasse endêmica no Brasil. Foi o Everton que disse que o Chicão tava surfando no arroz de olho. Carla, o Vitorino acabou de mencionar que Gilmar Mendes é tão impopular contra a população quanto o Temer e o Renan, ou seja, todos os três poderes da nossa pseudo-república são impopulares. Pergunto, o Brasil é realmente uma democracia? Só que não. Não, não é, né? Não, não. As corporações e a corrupção tomaram conta do Brasil que hoje o cidadão é o menos importante para quem chega ao poder. Com certeza. Mas eles estão demonstrando bem direitinho. Mas não só hoje, né? Não, mas agora se tornou escancarado, né? Agora o pudor... Agora escancarou. O pudor das nomeações, o pudor da malversação com o recurso público se tornou absolutamente descontrolado. Mas o Requião já tá promovendo, já tá falando a respeito que temos que ter sangue no Brasil. O Roberto Requião, o senador Requião, já tá dizendo isso, acompanhado não sei... Hoje as pessoas me ligaram... Ah, Benedita da Silva também, não. Benedita, ex-governadora, ex-senadora, 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 ex-senadora. Sabe, ninguém toma nenhuma providência. Sou negra e favelada. Mas e daí? Ela participava do meu programa na Rádio do Pi. Agora eu tô na Rádio Pampa. Muito bom. Todos os dias à tarde, tá na Rádio Pampa. Então, como é que alguém, um senador da República, pode ocupar uma câmera de televisão, microfone de rádio, jornais, redes sociais e tal, pra pregar alguma coisa armada nesse país? Quer dizer, é uma coisa insana isso que a gente tá vendo aí. A corrupção, essas pessoas sem nenhum preparo e com o único intuito, o intuito de ficar rico e seus apariguados. Porque eu não vejo um político falar no Brasil. Você viu a história do João Dória em São Paulo? Não tem carteira de motorista porque tem excesso de multa. Diz que agora vai ter que fazer o cursinho. O João Dória? Sim, sim. Estourou os 20 pontos. Estourou os 20 pontos, agora tem que fazer. Aliás, um em cada três motoristas já está sem carteira. O senhor não está nesse incluso, né? Ainda não, mas vou perder já daqui a pouco. Não é muita coisa. Sim, mas eu rodo 150 quilômetros por dia em Porto Alegre. Com esse monte de arapuca, de chacrinha que tem aí. E adianta fazer 20 pontos? Deixa. Daqui a pouco eu vou fazer os 20 pontos e vocês vão caçar minha carteira. Ah, e outra coisa. Você vai estudar? Nós vamos lá te ver. A caçação da carteira, Magda, a caçação da carteira era assim. Antes você somou os 20 pontos, não tinha nenhuma infração grave, você cumpria um mês. Agora a pena mínima é seis meses. Quer dizer, tem um bando de retardado lá em Brasília que fica legislando esse negócio, voltado exclusivamente a fazer dinheiro, a faturar em cima do cidadão. Não tem outra explicação, porque você vê nos dados estatísticos que a carneficina no trânsito continua. E essa gente precisa do sangue dos brasileiros no asfalto para continuar faturando. Essa é a realidade que nós temos hoje. Essa é uma verdade que nós temos. O único jeito de mudar isso, eu já disse aqui, o único jeito de mudar isso é criar as varas especiais de trânsito. O sujeito fez uma lambança. Ah, não tem nada de multinha administrativa, nem de radarzinho, de apo carrega. Não, é, só vai na presença do juiz, está bêbado, só vai agora na presença do juiz nesse estado. O juiz vai olhar para a sua cara nesse estado. E ali o juiz decide. O juiz pode aplicar uma multa de 500 reais, de 5 mil reais, de 50 mil reais. Quem é o senhor? Qual é o seu carro? O senhor é casado, tem filho, o que o senhor faz na vida? E aí o juiz vai saber quem é e vai aplicar uma pena compatível. Agora hoje tem gente que ri dos valores das multas e outros que uma multa acaba com o orçamento da família por três meses. Isso é justiça, isso é lei, isso é um bando de burocrata que não tem o que fazer em Brasília, que se pendura num cabide público para arrumar um dinheirinho e ficam legislando uma coisa importante como essa. Repito, um terço dos gaúchos, das carteiras de motorista do Rio Grande do Sul, se já não estão caçadas, serão caçadas nos próximos dois anos. Por causa de uma lei idiota. Aí não é Rio Grande do Sul, é o Brasil inteiro. E, Vitorino, nós não temos no Brasil um líder, uma pessoa que as crianças, que os jovens possam se espelhar. Puxa, como eu gostaria de ser esse cidadão? Os americanos cultuam muito isso, os europeus também, aquelas personalidades, aquelas figuras, etc, 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 que tem uma postura. Qual é o grande político brasileiro que tem uma postura, que não tem uma nódoa, que não tem uma mancha, que não seja descoberta, desconjurida? Eu não conheço. Me deem, por favor, o nome de um grande político brasileiro, o nome de um grande político. Por isso é que tem que renovar. Por isso que os jovens, e aí eu dou meus parabéns aos jovens procuradores, aos jovens delegados da Polícia Federal, a todos aqueles jovens que estão querendo melhorar o Brasil, Vitorino. A verdade é essa. Eles estão querendo melhorar o Brasil. Mas será que vão deixar melhorar o Brasil? É mais ou menos, né, Marli? Mais ou menos. Como mais ou menos? A essa Maria Manoela aí, também vem com essa coisa de voto jovem, voto jovem, voto jovem. É Maria Manoela. A gente tem que fazer a deputada. Manoela. Manoela Davi. Manoela Davi. É, já confundi tudo. É Maria Manoela Davi com a Manoela. É, misturei Maria do Rosário. Eu estou falando de procurador e Polícia Federal. Isso é outra coisa, já. Eu quero que voto jovem. Mas qual é a proposta? Não tem proposta nenhuma. É simples, é isso que eu estou dizendo. Não adianta ser jovem. Jovem não é privilégio nem benefício para ninguém. Tem que ter a formação. O Brasil é o... Sim, mas você tem que ter a formação para ser delegado da Polícia Federal. Ah, sim, mas é outra coisa. Mas, claro, é isso que eu estou dizendo. Você é procurador da República. Não, vocês estão falando de coisa diferente. Vamos alinhar os papos de vocês. Não, mas o Marne falou. Qual é a pessoa, qual é o político hoje? Novas ideias, jovens, coisas e tal. Tá bom? Eu até concordo. Mas, assim, quando se fala em cargo oriundo de concurso público, delegado de Polícia Federal, delegado... O Marne falou... Não, ele falou de político. Eu entendi o que ele falou. Primeiro ele começou com político, depois ele se falou para os procuradores. Eu estou dizendo que é um país de jovens. E eu dei meus parabéns aos procuradores e à Polícia Federal. O que o Brasil precisa de políticos jovens com novas ideias? E aí eu questionei. E aí eu questionei. Ah, você questionou para a moça essa. A pessoa tem que ter vontade de mudar. Eu acho que tem que partir, dar vontade de mudar, não deixar do jeito que está. As raposas velhas não querem. Acho que sangue jovem é bom, sim. Acho que renovação é bom, sim. Mas acho que as pessoas que têm uma idade já e que queiram também participar da política, e que tenham vontade de mudar, que sejam sérias, honestas, também têm que ter... Eu acho que todas as vontades... Também é renovação. É, todas as pessoas que tenham efetivamente vontade de ajudar ou de trabalhar em prol do país, da cidade ou do Estado, desde que preencham alguns requisitos. Exatamente. Entendeu? Quer dizer, as exigências permanecem. Independente do país de jovens. Não, claro, mas não estamos falando aqui, estamos falando da nossa opinião, não é? Claro, e o Marne tem razão, porque isso tem origem na falta de educação do nosso povo. Nós não temos um povo preparado. Vota em jogador de futebol analfabeto aí, vota em cantor sertanístico. Mas as pessoas brigando para tirar a selva com a Suzane Forrestoff no Interno de São Paulo. O goleiro maluco aqui... O goleiro é Bruno. O goleiro é Bruno. Ela viu uma celebridade, gente. Quer dizer, olha que povo é isso. Vocês acham que vocês vão saber votar? Os caras votam... Olha, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu sempre fui defensor dessa posição. Eu vou me crucificar, mas então prepare-se, porque vem xingamento aí. Eu sempre fui contra, sempre fui contra voto de analfabeto. E digo mais, não só de analfabeto. Eu acho que a pessoa tem que ter escolaridade mínima para votar. O voto não deveria ser facultativo? Facultativo e com escolaridade mínima. Então tem um aí que não podia ser presidente. Do jeito que está aí. E eu ouro muitos que não poderiam ser deputados, senadores, deputados federais. Tem que haver um filtro, sim. O problema é que se o nosso voto fosse facultativo, muitas pessoas não iriam votar. Muitas não, a maioria. E aí só o pessoal dos partidos é que votariam? Não. Não, mas aí tudo é diferente. Aí tudo é diferente. Aí até reforçaria os partidos. Eu já penso diferente. Eu acho que votariam aqueles que estão interessados na política, em mudar o país. Exatamente. Porque o sujeito vai lá, hoje o sujeito vai lá e troca o voto dele por 50 tijolos. Não, hoje eu voto no resto, né? A maioria das pessoas estão cansadas. Sim, mas... E nem querem saber. Sim, mas é que não... Infelizmente. Mas essa não é uma boa atitude. Não é uma boa atitude. Porque aí é deixar na mão dos outros. É não votar no barbo. Quem não quer saber de política é governado por aqueles que querem saber. Nós temos que nos interessar. Sim, tem que saber, tem que ler, tem que acompanhar. Acho que as coisas chegaram ao ponto que chegaram, entre outras razões, por essa também, né? Sim. Porque fica a Bangu, então. Você sabe que ontem saiu... Como é que chegou a Bangu na operação, como diz o João? Ontem foi divulgado um ranking internacional, eu acho que é WEF, WTF, uma coisa assim. É uma empresa, é uma consultoria que tem sede na Inglaterra, mas tem filiais no mundo inteiro, incluindo no Brasil. Em que ela avalia, Magda, a competitividade e a burocracia dos países em relação à implantação, infraestrutura e suporte para empresas. Ou seja, o índice de empreendedorismo aceitável naquele tecido social. O Brasil está em segundo lugar como o pior país entre 92 pesquisados. É, segundo lugar como o pior... Quais são os piores? Brasil está em segundo lugar. E o pior é que não, ao contrário? Turquia. A Turquia. A Turquia. Você abrir uma empresa na Turquia, leva seis meses, encerrar cinco anos. Nossa, não encerra, deixa. No Brasil, não, mas aí vira... Ai, a bola de neve. Continua correndo tributos, tira a tua casa, cueca, suja mesmo e ainda vai... Mas se tiver dinheiro, eles vão sair ganhando. Vão sair ganhando, é. Então, assim, e em terceiro lugar, foi surpreendente para mim, viu? A Itália. A Itália é terrível para as empresas. A complexidade dos tributos que se aplica ao Brasil e à Turquia. No Brasil, você ser advogado tributarista, é você acordar seis horas da manhã para ler as modificações na lei do dia. Do dia. Porque todo dia tem instrução normativa do não sei o que, que muda o recolhimento de ápico carré, que tem que ser pago não sei onde, com a guia que retira na mãe do badanha. Mãe do badanha. Voltando ao caso dos políticos, hoje o Ministério Público, hoje não, a pedido do Ministério Público Federal, Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ampliou o bloqueio de bens do deputado José Otávio Germano, do Partido Progressista, passou o bloqueio para 11,88 milhões. Assim como ele também tiveram ampliados esses bloqueios, alguns outros deputados do Partido Progressista, dentro de uma ação de improbidade. Lembrando também que José Otávio Germano responde a outras três investigações com relação à Lava Jato. Nossa mãe, e eles que estão prontos para voltar, ele está de licença, mas eles que estão prontos para voltar, já está bem de saúde, já está tudo bem. Sim, mas está tudo assim, está todo mundo achando que não vai dar nada, está todo mundo achando que está tudo bem. Sim, está todo mundo achando que está tudo bem, que não vai acontecer absolutamente nada, não é, Mário Marcelo? Isso, sim. Pelo menos bloquearam, né? Bloquearam, pelo menos. 11 milhões, né? Mas tem dinheiro, né? Tinha bloqueado um, né? É, agora é 11 milhões. Engraçado, engraçado, como é que um deputado que ganha 27 mil acumula 11 milhões? É, né? É empresário. Engraçado, não é, é triste. Empresário, empresário. Mas ele não tem dinheiro de família? Empresário. Tá, mas a família, então, cada um tem 11 milhões? É, 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 calma aí, né? Eu não sei, né? Não, não, não. Mãe dele morreu, mãe dele morreu, ele pode... Como é que não está na Forbes? Não, não, mas 11 milhões, 11 milhões é bloqueado assim, se você bloquear patrimônio e coisa e tal. Ah, não sei, eu só fiz uma pergunta, só fiz uma pergunta. O que eu acho curioso é que a Receita Federal, até essa, que era uma instituição sagrada e respeitada pelos brasileiros, perdeu credibilidade também, né? Porque olha a lambança que fizeram no país, ninguém viu nada. A pergunta é como é que ninguém viu sair, entrar, bom, depois que o homem é aquele. Erra, tu erra mais uma vírgula na tua declaração para eu te ver. É? Eu sei. Erra uma vírgula, tu vai dar satisfação. Eu não consegui tirar uma certidão, uma certidão que eu precisava. Uma negativa. De três em três vezes eu tiro uma certidão negativa por causa da minha empresa. Não sabia por quê. E tu não fica sabendo, né? O máximo que tu sabe é que foi um problema na minha declaração do ano de 2014. E eu fui tentar tirar uma certidão. Que tinha uma vírgula que não sei o que é que... Não, só que o que tinha é que no trimestre de janeiro, fevereiro e março de 2014, a minha empresa não tinha faturado nada. E eles acharam isso aí? Eu sou uma prestadora de serviço, eu faço eventos. Janeiro, fevereiro e março é férias. É férias. Ninguém faz evento a não ser na minha casa. E na minha casa eu não me cobro o que eu faço, entendeu? Você faz de graça, né? Faz de graça na minha casa, entendeu? E ia emitir nota como? De nada? De nada. De nada, de nada. Aí você foi lá e ia dizer... Não, então só faça um... Não, tem que agendar. Sim. Tu tem que ir lá para eles te dizerem o que é. Ou seja, nada. Eu não estava devendo nem nada. Eles acharam que... Por que a senhora não pagou imposto de renda nesses trimestres? Eu não faturei. Eu só pago imposto de renda só porque eu faturo. E isso é a Receita Federal do Brasil. Para mim, né? E para ti. Sim, claro. Agora, essa dinheirama que esses caras têm, que sai do país, que entra no país, que não paga... Compram fazendas. Os bancos que não pagam não sei o quê. As empresas que não pagam... Compram fazendas, compram aviões, compram não sei o quê. Não dá nada para ninguém. O patrimônio que é... O X se transforma em 100 vezes esse X em 5 anos, em 10 anos. E não tem um auditor que nota. Não tem um auditor que nota, né? Não, se tornou um instrumento, uma ferramenta ditatorial. O Brasil está longe de ser democracia. O Brasil se tornou hoje uma ditadura de corporações e corporações de interesses próprios. E a Receita Federal é um instrumento, é uma arma hoje da corporação chamada poder público. O Nenê, o Nenê, é muito bom. O Nenê, o Nenê, o Nenê. Quando vem assim a bronca. Não, pelo contrário. Mas como implicam com as roupas do Vitorino, acho isso um tanto de superficialidade. Parem de olhar só para a estética, olhem a densidade cognitiva dele. Gente chata essa. É o Rejante. E ontem não elogiou a roupa dele. Muito obrigado. Finalmente, Rejane, alguém percebeu o meu eu interior e esqueceu essa beleza. Rejane, não vai nessa, Rejane. Essa falta de beleza. Ele gosta disso. Por que tu acha que ele usou essa blusa hoje? Porque ontem... Ele fez de propósito. Foi para nos provocar. Foi para se aparecer. Foi para se aparecer. Ele fez de propósito. Foi para nos provocar. Eu gosto dessa blusinha. Eu gosto, ela é quentinha. Ela é quentinha. Não, quem tem outro por dentro é o Marne. O pior é que vocês não sabem. Aliás, o Chicão conhece o Marne por dentro. Ele está morrendo de calor com essa blusa. Claro! Essa blusa é para usar no auge do inverno e ele veio hoje só porque nós falamos. E ainda usou uma jaqueta de universidade americana. Não, não é universidade. Essa aqui é da Washburn International, uma empresa que... É Washburn do quê? Eu morei em Chicago e trabalhei nessa empresa. A Washburn é uma empresa que fabrica violões, guitarras, instrumentos de corda. Ele era o afinador. Toda vez que ele banha... Ele era o afinador. Deixa eu ir diante dos adversários, deixa eu fazer o voucher da Devassa. Vamos lá. Então, vamos lá. Hora do voucher da Devassa no valor de R$ 70,00 que o telespectador ou telespectadora que nos acompanha pelo e-mail atualidades.pampa.com.br vai tentar ganhar de presente no nosso programa. Atualidades.pampa.com.br. Uma frase, você tem que escrever exatamente como será dita. Vai ter nessa frase a palavra Devassa, que tem que ter o D maiúsculo, que é o nome da cerveja, tá? Então, eu já dou essa letra para vocês aí, para vocês acertarem na frase. Você coloca o seu nome completo e o número do seu documento, RG ou CPF. Que a frase hoje é de autoria de Cris Bart. Quarta-feira chuvosa não é desculpa. Tem sempre uma Devassa à tua espera. Bom. Bom. Repita a frase. Boa. Quarta-feira chuvosa não é desculpa. Tem sempre uma Devassa à tua espera. Bom, e essa quarta-feira é por extenso. Não vale o número 4. Deu água na boca. Não vale o número 4. É quarta-feira, tá? Tá valendo a partir de agora. Atualidades.pampa.com.br. Tá? Lembro da rua. Vou com os aniversariantes. Vai com os aniversariantes, Maritosa. Primeiro aniversariante, o grande pintor francês Paul Gauguin, que tem uma história impressionista, maravilhosa, nos seus quadros. São exibidos no Museu do Louvre, também no Museu do Prado, lá em Madrid. E foi amigo pessoal de Van Gogh, né? Fizeram uma dupla, dois brigaram, como todos os gênios. A genialidade do Paul Gauguin. Jessica Tent, que foi a atriz, a atriz que com 81 anos foi a atriz mais velha, ganharam o Oscar da Academia. 81 anos com aquele filme, conduzindo Miss Daisy com Morgan Freeman, lembram disso? E o meu querido amigo, eu considero amigo, embora nunca tive o prazer, o privilégio de apertar aquela mão. Jim Martin, Everybody's Love Somebody e outros tantos grandes sucessos, The Chapel in the Moonlight e outras tantas canções, Moon River e assim por diante. Este homem foi fabuloso. Ele fez parte do Rat Pack, que era aquele grupo formado pelo Peter Lauford, pelo Sam David Jr., pelo Joey Bishop e o grande Frank Sinatra. Outro aniversariante, que morreu com apenas 29 anos, já tinha problema cardíaco, e pra mim foi a mais genial cantora de fossa do Brasil. Mas, vamos não falar maior cantora de fossa, mas sim a melhor compositora, Dolores Duran e a sua noite do meu bem. Morreu com apenas 29 anos de idade. O Bellini, futebolista brasileiro, campeão do mundo de 58, a Dorothy Stang, lembram dela, que foi assassinada em Anapu, lá no Pará, pelos bandidos. É, Dorothy Stang, é irmã, isso aí, ela foi assassinada lá. Tom Jones, Tom Jones, outro grande galês, ídolo mundial, está completando hoje. Faço até hoje, né? Sim, está completando 77 anos hoje, teve um programa de televisão nos Estados Unidos, tive o prazer e o privilégio de assistir muitas vezes. É maravilhoso, Tom Jones, show, entrevistou, colocou no ar os maiores cantores e cantoras do mundo. Ele é irmã do Tom, o Jerry, né? Muammar Al-Kaddaf, não sei o que é isso aí, Muammar Al-Kaddaf de aniversário. Mas o Caddaf, pelo que o Caddaf não está mais aí. É, o compôs, o novelista brasileiro Agnaldo Silva, que mora em Lisboa hoje, eu tenho uma inveja dele. Liam Neeson, ator irlandês, que participou da lista de Schindler, fez um grande sucesso e esse filme revelou ele para o mundo. O Prince, multi-instrumentista, músico e dançarino norte-americano, que morreu agora, recentemente, em 2016, nasceu em 1958. O Cuca, completando hoje 54 anos de idade. É o técnico Cuca, com 54 anos. A Carla Marins, completando hoje 49 anos de idade. O Cafu, completando 47 anos. E a Bela Flávia Alessandra, completando hoje 43 anos de idade. E a minha cunhada, minha bela cunhada, completando 50 anos hoje. Olha! Linda, maravilhosa, diz que é a melhor pele da família. É? É, muito bonita. A Clarice. 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 Ela tem a pele bonita, pô, ela põe alguns cremes, ou ela põe... Ela é feliz. Ela é feliz, ela é alemoa, tem uma pele boa, sabe? Alemoa, limão boa, ela é alemoa. E o meu personal, já que falamos em saúde e tudo mais, esse que foi o responsável pela transformação que eu fiz no ano passado, Daniel Steffen, também está de aniversário hoje. Então, parabéns também. Não sei completando quantos anos. Clarice e 10. Daniel. Daniel, parabéns a eles também pelo aniversário. E quem ganhou o voucher da Devassa no valor de 70 reais... Só um pouquinho, desculpa, tá? Só que daí eu me deram aqui o telefone, tá? O telefone não, o e-mail. Tô louca. Vocês me deixam louca. Foi o Bruno Vaz Nunes. Bruno Vaz Nunes escreveu, quarta-feira chuvosa, né? Desculpa, tem sempre uma Devassa tua espera. Parabéns, Bruno. Obrigada por ter participado da nossa brincadeira. Amanhã, a partir do meio-dia, o teu voucher no valor de 70 reais já estará à disposição na mini cervejaria Devassa, que fica no segundo piso do Praia de Belas Shopping. E o teu voucher tem o prazo de validade de 30 dias, a contar de amanhã. Obrigada pela participação. Eu queria mandar energias positivas à minha irmã, a Marina Vitorina, que nesse momento tá na mesa de cirurgia do Hospital Mãe de Deus. Cirurgia que eu quero crer que não é de extrema gravidade, mas é sempre uma cirurgia, ela tá retirando a vesícula. Invasiva, invasiva. É, pedras retirando a vesícula, pular a paroscopia, né? Sim, é isso aí. Mas a gente sempre tem a atenção redobrada, então força pra ela nessa hora. Eu sei que nesse momento ela tá na mesa de cirurgia, energias positivas. Eu saio daqui, vou lá visitar e conversar com os médicos, saber se tá tudo bem. Muito bem, vai estar tudo bem. Se Deus quiser. Usar notícias depois. E a Luciana Borba, aqui do meu Instagram, arroba Carla Krieger, ela me perguntou, eu vi o programa de ontem e vi que tu tinha, disseram que tu gastou 7 mil. No que é que tu gastou 7 mil? Eu digo, não, são 7 milhões, são as 3 filhas. Essa é a conta, 3 mulheres. Ai, que maravilha. É 7 milha. Pra quem ainda não ouviu, já saiu o voucher da Devassa, por favor, não precisa mais mandar a frase, tá? Posso dar uma notícia? Claro. Hoje a primeira advogada transexual subiu à tribuna do STF, a Gisele Alessandra Schmidt e Silva, e ela subiu à tribuna pra falar pros ministros do STF da importância de liberar os transexuais, né? Pra transformar mais fácil a vida dos transexuais na hora de mudar de documento, na hora de mudar de gênero. E da não obrigatoriedade também da cirurgia de transgenitalização, não precisa fazer a cirurgia pra mudar o gênero nos documentos. E aí, os ministros vão votar, essa matéria vai ser apreciada, não saiu o julgamento ainda, a data é indefinida, mas, pela primeira vez, uma advogada transexual subiu à tribuna do STF. Olha, e um pedaço da sustentação dela, ele tava na TV Justiça hoje, olha, bom, muito bom mesmo. Fazendo história. Com fundamento, o fundamento, mostrou-se uma excelente advogada. Interessante. Agora, estudou, captou. E achei muito uma sustentação firme, uma sustentação bem fundamentada. E principalmente, né, Márcia? Um pedaço que passou, mas um pedaço que vinha. Principalmente, Márcia, se encontrou como ser humano. Eu acho perfeito. A sua plenitude como ser humano. A pessoa tem que buscar a felicidade. É isso aí, seja feliz. É que tem que se acabar com esse esterótipo, tem que se acabar com o esterótipo da homossexualidade ligada a algum tipo de marginalidade. É de sacanagem. Isso é muito triste. Não, ali é sacanagem. O que incomoda é a ligação com a marginalidade. Ah, achar que todo o homossexual, o travesti... É um pervertido. É um pervertido de rua, de calçada... Não, para aí, gente. Calma. Calma. Isso é um preconceito que tem que ser superado. Sim, vai levar tempo, mas, sabe, a justiça tá trabalhando, a sociedade tá trabalhando, a opinião pública já aceita. Eu tenho dois pontos nevrálgicos nessa discussão. Primeiro, é essa conexão, é uma pseudo conexão da homossexualidade com a marginalidade. Eu sou contra. E outra, no sentido exatamente contrário, que é a pregação. Eu sou contra a pregação. Eu sou contra o que foi feito, por exemplo, pelo Ministério da Educação no tempo do Fernando Haddad, que, em vez de discutir a homossexualidade, usava termos associativos em livros infantis. E eu não gosto disso. Eu sou contra a pregação e sou contra essa conexão com marginalidade. E uma parte do que tu tá falando, a Gisele falou no discurso dela. Ela disse assim, a imensa maioria dos travestis trans e homens trans não teve a oportunidade que eu tive. Estão à margem de qualquer tutela. Reitero, morrendo apedrejadas e apauladas, em total violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Dona Magda, eu só gostaria de dar uma frase do Nietzsche. Eu vou ser vaiado pra variar, mas hoje não tá aqui. Não vai ser vaiado. O tu vaiador. Não fala mais. O tu vaiador. O tu vaiador. E no livro Zaratustra, assim falou Zaratustra, ele diz o personagem, o personagem que ele cria no livro, diz isto que eu vou ler agora e que me causa, me emociona muito. Eu regressarei eternamente para esta vida igual e idêntica, nas maiores e menores coisas, para ensinar uma vez mais o eterno retorno de todas as coisas. Somente o Nietzsche pra escrever isso. Sim, pra escrever um negócio que ninguém entendeu, é verdade. Eu digo que não seria. Eu quero mandar um abraço aqui no encerramento do programa. É encerramento do programa? É, quase encerramento do programa. Então, eu quero mandar um abraço aqui. É encerramento do quê? Quero mandar um abraço aqui especial. Tá louco. Tá louco. Não é uma pergunta muito ainda. Ao seu Antônio Severino e a dona Eloísa Severino, que são os pais do Jefferson, que a Magda conhece, o nosso Jefferson, o Jefinho. Severino, sim. O seu Antônio Severino está completando 87 anos. Por favor. E nesse dia que ele completa 87 anos, eles completam 64 anos de casados. É o mesmo dia. É o mesmo dia. Então, olha, seu Antônio, dona Eloísa, um grande abraço. Vocês são um exemplo pra nós de que o amor existe de verdade. Ah, nenê, que amor. Por isso que ele está sozinho. Por isso que ele está sozinho. Eu quero... Porque é mais bacana. Estou nesse tempo e eles estão vivos hoje. Não começa. Fala, cara. Eu vou convidar o nenê a refletir. Vai? Vou. Então, faça com a gente. Trazendo uma fala dele lá no início do programa sobre direito. que uma das fontes do direito, talvez a mais importante, são os hábitos e os costumes da sociedade, trazendo a questão também do transexual. Quantas vezes a gente aqui nessa bancada falou sobre interpretação de lei, interpretação do STF, a questão dos homossexuais ter direito ao casamento, ter direito a formar uma família. E a gente discordou nesse ponto. O que acontece hoje no Brasil, e a gente falou assim, está todo mundo trabalhando para isso, a sociedade está trabalhando para isso, para menos preconceito, a justiça está trabalhando para isso, para menos preconceito, quem não está trabalhando para isso é o nosso Congresso. Porque se nós tivéssemos dentro do Congresso pessoas que trabalhassem de verdade e abordassem esses assuntos, nós não precisaríamos da interpretação de leis no STF que gera tanta dúvida e tanta polêmica. Muito bem. E aí, Vitorino, vai responder agora, vai levar para casa, vai pensar? Eu concordo com a Carla, sabe? Eu concordo, eu discordo de um aspecto técnico apenas, porque eu acho que a lei cabe interpretação apenas quando ela não é tácita. Aí se utiliza o artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, que chama, cria ou institucionaliza figura da analogia. Quando em casos similares, análogos, você interpreta a lei da mesma forma do que um outro dispositivo que a torna tácita. Então assim... Atenção! Atenção! Não, ela foi bem mais natural e popular. Ele responde como participante da qualidade, não é pouco até o jurídico. Assim, assim. Quando uma lei é explícita, quando ela é tácita, não cabe interpretação. Você a aplica e pronto. Isso é um Estado de Direito, Estado Democrático de Direito. Quando uma lei é chamada uma lei aberta, que ela permite interpretação, aí sim, cabe a interpretação e se focar exatamente no sentido que a Carla direcionou, que é os hábitos, os costumes de uma sociedade, de um núcleo social, do tecido social. Por exemplo, a discussão que eu e a Carla tivemos no passado, e que vai continuar eternamente, porque ela tem um pensamento e eu tenho outro, é que a Constituição brasileira diz que o casamento, a união civil entre um homem e uma mulher será classificada como casamento. Olha bem, nesse caso, o STF interpretou e estendeu essa interpretação, tornando o casamento também uma união civil entre pessoas de mesmo sexo. Eu fui contra, porque eu acho que a lei nesse caso é tácita, fala de forma bem clara, um homem e uma mulher. Mas aí eu concordo quando a Carla diz que está se tentando consertar coisas de quem não trabalha, que é o legislativo. Ora, se a sociedade pede a modificação desse dispositivo constitucional, dessa proposta de emenda constitucional, há muito tempo o Congresso já deveria ter alterado esse dispositivo, dizendo que o casamento é a união civil entre duas pessoas que constituem o núcleo familiar. Pronto. Agora, se antes primeiras questões são os um dos seus próprios perfil. Então, assim. Fechado, companheiro. Fechado, companheiro. Fechado, companheiro. Fechado, companheiro. Fechado, companheiro. Fechado, companheiro. Não, a gente concorda. A gente concorda. A gente não é mesmo, a maior parte do raciocínio. A gente concorda. A gente não acha que o STF fez errado, ele acha que se é o STF fez errado. Eu acho que ele usou os hábitos e os costumes da sociedade para resolver o problema do nosso legislativo que não funciona. Na verdade, e legislou. Existe a delegacia dos maus costumes? Não, acabou isso. Ah, eu achei ela tão bonita. Adézio, o que é maus costumes hoje? Ah, hoje é praticamente tudo. Não, porque em São Paulo eles fomos craques no meio da rua e o judiciário defende os craqueiros. É, eu acho que é o nada. O Ministério Público, a assessoria pública, o Tribunal de Justiça e São Paulo, defende os craqueiros. Tu não sei mais o que é mal costume? Não, também não sei. Eu não sei mais. Carla, os líderes que já passaram. Floriano Peixoto, Getúlio Vargas, ditadores. Juscelino Kubitschek, quebrou a Previdência. Jânio Quadros, louco. João Goulart, líder comunista. José Sarney, o alquimista. Collor de Melo, o playboy. Fernando Henrique, o enrustido. Lula, o embusteiro. Dilma, a servidora dos ricos. Temer, o quadrileiro. Esses são os nossos líderes mais conhecidos. Não temos na nossa história um verdadeiro líder. Dá a relação para o Marni. Abraços. Gregório de Bem Neto. Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Os ruins eu sei. Agora eu quero saber os bons. Quem são os bons do Brasil? Teve grandes personalidades. Por exemplo? O Dom Pedro II. Ah, foi louco. Não, foi louco. Primeiro. Dom Pedro II? Mas era galinha que não podia mais? Não, galinha é uma coisa. Quem for galinha, não pode fazer nada, acabou o mundo. Homem galinha agora não presta? É. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas eu acho que você não pode, a liturgia do cargo, você não pode fazer uma refeição por dia. Vamos lá, Mária, a palavra é a tua. Você pode fazer uma refeição por dia. Não, não me vê com a liturgia do cargo. Dom Pedro II, que foi o homem mais culto, talvez, desse país, pacificou o país, etc. Foi um grande líder desse país, Dom Pedro II, pela sua cultura, falava francês, os maiores autores europeus, em Turigô, etc. E outros tantos, Emil Zola. Ah, todos eles escreveram cartas, cresceram loas ao Dom Pedro II. Dom Pedro II. Nós tivemos outros líderes aqui nesse Brasil, com certeza, com certeza. Bom, eu agora vou... Leonel Brizola, para mim, foi um grande líder. E agora? O Leonel de Moura? É, o Leonel de Moura, para mim, foi um grande líder. Agora eu vou puxar uma pena e virar uma galinha, tenho certeza. Gilmar Menezes, que é o nosso telespectador. Você quer o Mendes. Você quer o Mendes? Você quer o Mendes, o Mendes, o Mendes, o Mendes. Boa noite, Magda e todos da bancada. Diante da notícia apresentada ontem pelo senhor Marne, fiquei na obrigação de informar-lhes algo no mínimo curioso sobre este instituto, o Vox Populi. Ah, voltou. Sim, mas isso é... Vox Populi. Conforme relatou Maurício Lima, do Radar Online, a Polícia Federal indiciou o dono do Vox Populi, Marcos Corrubra, na operação Acroni. O Instituto de Pesquisa é suspeito de simular um contrato para receber 750 mil reais da campanha de Fernando Pimentel e Caixa 2. Aliás, o Fernando Pimentel foi aluno sentado antes do que lhe acusava. Diversas personalidades lembraram que o Vox Populi tende a ser amigável. No resultado, me perdi, eu fui fazer uma firula e me perdi na coisa aqui, bem feita a minha cara. Resolvendo o futebol. Amigável nos resultados apresentados quando se trata de questões envolvendo o Lula e o PT. Jornalistas apontaram como o Instituto apresentou quase 70% dos entrevistados. Acreditariam que a Operação Lava Jato é injusta com o ex-presidente, dado este que contraria inúmeras pesquisas e informações confiáveis. O dono do Vox Populi, Marcos Coimbra, também assina uma coluna no site de esquerda Brasil 247. Site este que também é acusado de receber verbas do PT, oriundos do Caixa 2 e assim ele vai. Não é, portanto, difícil de perceber o quão forçada e tendenciosa foi esta pesquisa. E como tal, não acho que caberia um jornalista tão experiente, qualificado como o senhor Marne, acreditar de pronto em um instituto que está ligado diretamente ao PT e, consequentemente, a Lula. Agradeço a todos e saliento a importância de que se averigüem detalhes que são fundamentais para ajudar a formar a opinião das pessoas. Abraços, Gilmar Belungo. O senhor tem que reclamar, meu querido amigo, a todos os jornais brasileiros, o Estado de São Paulo, o Estado de Minas, o Globo do Rio Grande, todos os jornais brasileiros publicaram a pesquisa, eu apenas aqui retratei o momento da pesquisa. Não, o senhor defendeu, o senhor defendeu. Não briga. Defendeu, o senhor defendeu. O senhor, o senhor, o senhor, o senhor, o senhor não deixa eu concluir. O senhor, o senhor está até de vermelho hoje, fazendo campanha. Mas eu sou colorado. Eu e a dona Cris assumimos que somos colorados. O senhor é petista, o senhor é petista. E petista. Ah, de onde agora? É, agora porque eu sou colorado, não tem nada a ver. O senhor é petista. E eu apenas retratei uma pesquisa. A interpretação das pessoas, isso foi o momento. Não tem nenhum candidato, é só ele o candidato até agora. Quem é outro candidato? Nenhum, é por isso que ele apareceu com 40%. Que eu acredito que seja a realidade hoje, que ele tem esse número de eleitores. Mas ele tem uma grande rejeição. E a rejeição é um dos pontos mais importantes. Eu não estou, dona Carla. Mari, tu sabe que tu pegou o vírus desses guris da bancada, tu não era assim? O que eu estou fazendo? Não, agora tu está insistindo com esse negócio. Do quê? Dessa pesquisa. Mas eu não falei com essas pessoas. Tá, mas tu já disse, eu só li uma pesquisa, pronto, agora tu parece aquele dali e aquele outro que não está. Aquele dali, quem é? Aquele dali e aquele outro que não está. Aquele outro, onde será que ele está? Aquele outro que não está, não sei, olha aqui. Só não está nos assistindo. Reafirmar o sucesso deste programa é dispensável. Pois já sei de inúmeras pessoas que o assistem, só tem uma coisa estimada, bancada, porque é tudo com letra maiúscula. Seria possível evitar que todos falassem ao mesmo tempo? Não. Sei que esta bagunça até é legal, o que leva o programa nas alturas da audiência, porém fica uma zoeira só e não se entende em nada. Quanto ao perfil de cada participante, eles já sabem de letra, da maneira como são admirados. O Vitorino é um profissional de excelente capacidade cultural, advocatícia e assuntos gerais. O Marmo, então, é uma cultura personalizada, aborda todo e qualquer assunto. As meninas são ótimas. Fico com peninha da Jéssica, que tenta colocar o senhor Tofani nas diretrizes elegantes. Quando comenta qualquer abordagem em relação às mulheres. E tu, Magda, é estrela. Um carinhoso abração a todos. Dona Zuleika. Dona Zuleika, você vai ter que ficar com pena no Chicão, porque a Jéssica é da cara enquadrada. Ah, ele merece, vocês têm que concordar comigo, né? Mas, Magda, já que tu falou, né, sobre as opiniões do Chicão sobre a mulher e a gente sempre fala sobre assédio, né, contra as mulheres. A Uber, ou Uber, a empresa Uber, demitiu 20 funcionários acusados de assédio sexual contra as mulheres. E tem uma empresa de advocacia que já está analisando mais 215 casos. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente ouve muito falar sobre os assédios que as mulheres sofrem E não é só isso, viu, Jéssica? Com os motoristas, né? Não é só isso. Eu levantei aqui, dia desses, eu já recebi várias denúncias lá na Rádio Pampa envolvendo mulheres que foram assaltadas. Também, hein? Não só mulheres. Pelo Uber, pelo motorista. Pelo motorista. Elas entram, tá ali a cara do sujeito, coitado, tá aí o sujeito pega elas e depois diz assim, eu sei onde tu mora, se tu arrebentar com a minha vida ligando pra eles, eu volto pra te pegar. Claro, claro. Tu perdeu agora 100, 200 reais, mas eu vou... É que é complicado, qualquer pessoa hoje pode se tornar motorista do mundo. É, o Uber que prometeu critérios, seleção... Não, não existe mais. Não existe mais. Nenhum? Até o atendimento caiu. Nenhum, a coisa... Eu acho que nunca existiu. É que até agora não estava acontecendo essas coisas. Mas é que no início era mais criterioso, eu acho, né? É o migrante do Fabio Simon. É que não tem o melhor deles, não tem nenhum. Sabe qual é o problema? O problema é que nasceu num país de primeiro lugar. Ah, exato. Para o Brasil. Para implantar num país de terceiro mundo, onde todo mundo aproveita a oportunidade pra passar a perna no outro, não dá, as coisas não funcionam nesse país, não funcionam porque as pessoas não são do bem. É verdade, né? O Cabify é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito? Não estou falando de todo mundo, não estou generalizando. Mas é que o Cabify, hoje em dia, ele está mais seguro porque ele só aceita cartão. Olha que maravilha. O ministro só errou, o ministro Benjamin Hetman, só errou quando disse que só os índios não sabiam. O Lula também não sabia. Muito bem. A gente te passou nessa. Ainda bem que os nossos telespectadores nos ajudam a ser isso. O senador Álvaro Dias tem alguma coisa na justiça contra ele? Se tem, ainda não apareceu. Se tem, ainda não apareceu. Basta ele aparecer na pesquisa, alguma coisa vai aparecer. É, tem esse problema. E amanhã, posso ir para os Estados Unidos? Pode. Nada mais. Não vá, fique aqui. Amanhã, o depoimento mais aguardado lá pelas bandas de Donald Trump é o depoimento do James Comey, o ex-diretor do FBI, para o Senado americano. Ele que vai fazer algumas acusações contra Donald Trump e alguns jornais americanos já cogitam, já comparam o que está acontecendo ao Trump com o Watergate, Marni Barcelos. Sim, tem cheiro de Watergate. É, sabe o que é que é? Esse presidente é mala. Ele é um mala, né? Esse cara é um mala, ele cria factóide todos os dias, olha, se eu saio naquele Twitter, ele passa o dia inteiro naquilo ali. Sim. Tá, mas além de mala, ele... Mala educada? Não, obstrução da justiça. Não. É, não, agora... O que ele disse? O que ele disse? Você viu o que aconteceu? Ele que foi demitido, tu viu o que ele disse? Viu, tudo. Ele mandou ele... Mandou. Livrar. Livrar. Largar dele. Deixar ele em paz. Deixar ele em paz. O investigador Michael, o general Michael Flynn. Não é o investigador, que foi quem saiu do cargo quando o Trump entrou. Deu aquele rolou. Ele disse que ele recebia muita pressão do Trump, porque ele tinha lealdade. Ele disse que não ia fazer. Vou falar uma coisa, o Trump é o Bolsonaro americano. Você viu no metrô de Londres aquela manifestação? Quando deu um negócio de coisa, as pessoas correram para o metrô, coisa e tal, e aí alguém começou... Donald Trump, I love you, Donald Trump, I love you, Donald Trump, I love you. Foi no metrô de Londres. No metrô de Londres, durante os ataques. Eles querem... Justamente porque querem... Eles querem alguém radical, querem o duro. Aí ele criticou muito, claro. Querem alguém duro. Ele está fechando as portas, né? O Donald Trump... Por isso que a Theresa May mudou o discurso. Ele está se tornando popular, o Donald Trump está se tornando popular na Inglaterra e vai se tornar popular no Canadá também, porque já tem um parlamentar canadense, um senador canadense, que prega uma parceria com os Estados Unidos na restrição à imigração. É esse que é o adversário dela? Então, assim, o negócio está... Entendeu? A gente critica o Donald Trump, acha ele maluco, mas assim, esses malucos têm um poder de arrebanhar. Mas olha só... Muito perigoso. Ele corre o risco de perder a presidência, né? Eu acho muito remota a possibilidade. Eu acho muito remota. Os americanos não têm história disso. Eles têm história de matar a presidente, tirar... É, eles podem... É, matar. Eles podem tirar de onde chega. Não sei se essa moda pega, hein? Eu tiro de uma maneira mais radical. Olha aqui, ó. Tem uma senhora nos assistindo, que é a senhora Ivone de Matossoares. E disse, Magda Beatriz, sou fã de vocês. Obrigada, dona Ivone. Agradeço para a dona Ivone e os cadírams. Obrigado, dona Ivone. Obrigada, a professora está mandando. A senhora tem um nome sagrado, era o nome da minha mãezinha. Ai, que amor, viu, dona Ivone? Obrigada, querida. Beijos. O programa de hoje está mais calmo e instrutivo. Por isso. Chegando a estar aqui, né? Não fale mais de calmo. Boa noite. O Vitorino vem, então, com a gola rolê. Ha, 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 ha. Esse trânsito, que droga está esse trânsito. Saí às 17h30 do serviço e cheguei só agora, meu Deus. E isso já era tarde, quando o Alex Sandro chegou. Já era bem tarde. É como o Renan Canalheiros. O Renan Canalheiros que diz o seguinte, ele fala muito de honra, né? Bom, honra, cada um tem a sua própria versão. E esse pessoal, cada um deles tem a versão deles. Esse caso aí do Temer, de pegar em 2011 um avião no aeroporto de Congonhas, e o avião da JBS, levou ele até Salvador, até a Bahia. E ele não sabia de quem era o avião. Mas como é que eu vou entrar num avião? Eu não sei de quem é o avião. Ai, mas ele adora, se surpreendido, não sabia. A Marcela me contou. A Marcela me contou. Ele tem pavor de saber com quem ele vai fazer e com quem ele vai. Ah, e o Dona Jota também. Ele gosta de misterinho. Eu nunca vi um cara se enfocar. Ela disse, então, vamos, meu amor. Ele disse, vamos. E ela não pode contar pra ele com quem ele sai. Que chapa, hein? Que chapa, Dilma Temer, hein? Meu Deus. Ah, que chapa, hein? Tony Clyde. Meu Deus. Tony Clyde, total. Que chapa. Igual se a outra chapa tivesse sido eleita, também estava horroroso, né? É verdade. Imagina se ganha o Aécio também. O PSDB entrou com o tal do pedido. Entrou com o tal do pedido que está sendo. Agora, se tivesse entrado o PSDB, o Aécio Neves, o PT podia entrar com o mesmo pedido. Porque... É tudo igual. É tudo igual, gente. Olha aqui. Eu vou ler completamente esse e-mail. Do Evandro Gutt. Boa noite a todos da mesa. A Magda, muito charmosa. A Cris, linda! Jéssica, maravilhosa. Carla também. Obrigada. O Marne, sempre bem. E o Vitorino, ainda não amadureceu. Por isso que ele... Ele tem essa cor, velho. Ele tem tão queridinho. E o mercado público, quatro anos depois do incêndio, obras de restauração do mercado de Porto Alegre segue inacabada, né? Eu adorava o mercado público há muitos anos atrás ali. Eu tinha um amigo que tinha um jornal, o Luiz Osório, Crônica. Lembra do Luiz Osório? O Barão, o meu querido amigo, a família dele, um abraço aos filhos, sei lá. E eu lembro que nós íamos lá, tomávamos uma dosezinha de uísque, fazer o Happy Hour às sete horas, oito horas da noite. Uma dosezinha só tu conseguia tomar? É, nos primeiros minutos. Ah, sabe. Não, tudo bem, mas era uma outra época. Então, eu adorava aquilo ali. Quando vinha um amigo de São Paulo, isso há uns 30, 40, 30 e poucos anos atrás, vinha um amigo de São Paulo, eu levava ali no centro para conhecer o centro, o mercado, aquelas coisas todas, aqueles produtos ali exibidos. E hoje, o segundo andar, depois de quatro anos, continua não funcionando. E não tem nenhuma perspectiva, embora tenha sido prometido, que estaria funcionando já há um ano atrás. Então, eu não entendo, ah, falta verbo, falta verbo, falta verbo, mas é um ponto turístico de Porto Alegre, o mercado público, ele não pode ficar dessa forma abandonado. Além de ser um ponto turístico, quantas famílias sobrevivem e sobreviviam, né? Daqueles estabelecimentos, imagina o drama da vida das pessoas. Aqueles restaurantes, em cima era cheio de restaurantes e bares. Aquilo era uma delícia, sete horas da noite, no verão, subir e tomar um chope, tomar um refrigerante, qualquer coisa, não precisa tomar bebida alfólica. É uma delícia do setor público, né? Você não consegue fazer um telhado? Não, o telhado já tem. Mas não é só o telhado, né? É as instalações, né? As instalações, sanitários. Não tem... Puxar fio. Outra coisa, o centro de Porto Alegre não tem sanitário. Não tem. O centro, se der uma... O camarada, não tem como resolver um problema. Se não encontrar um restaurante em algum lugar, que alguém ceda o banheiro, o cidadão vai ter problemas seríssimos. Tem sanitário na escadaria da Borja, mas não dá pra entrar. Ah, mas eu já passei por ali. É mais velho do que eu. Consegue ser mais velho do que eu aquilo ali. O mal-chim, mas todo mundo usa aquilo ali. Não, mas acontece que não é nem no sanitário. Não dá pra andar no viaduto aquele. Não dá pra andar naquela parte da cidade. Infelizmente, é uma vergonha e é insuportável. Há muitos anos atrás, o grande cantor brasileiro, Nelson Gonçalves, que nasceu em Livramento, foi o maior nome, fez shows na Rady Music Hall de Nova York, etc. Foi o maior cantor. O cantor que mais gravou até hoje. Ele veio a Porto Alegre e tirou uma fotografia debaixo do viaduto pra ser capa do LP dele da RCA Vitor. Eu não esqueço. Então, tá aquela capa, ele... Mas por quê? Boa, 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 ele falava que ele era gago. Boa, 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 isso aqui é muito bom. É esse? É, o Nelson Gonçalves. Ah, o Nelson Gonçalves. Ele falava que era gago. Mas isso era ser gago? Como é que era? Mas isso era ser gago. O bom caralho, tudo bem? Aí, quando ele começava a cantar, não era mais gago. Não era mais gago. Ué, mas nós temos... Como é que é o Carlos Rezende, não é? O Antônio Carlos Rezende. O Antônio Carlos Rezende. Parecido. O gago, a pedido dele era o garacinho. Ele narrava o jogo de futebol como ninguém. Mas ele era gago. Mas ele tinha que abrir a jornada. Boa tarde, papapá. Não dá para parar. Se parar, se parar. E empacada. É, mas narrava, era um excelente narrador. Maravilhoso. Narrador esportivo. Como foi o Nelson Gonçalves, um grande cantor, uma grande... A gente fala hoje desses grandes nomes. Tem uma matéria, uma nota que eu estou dando na minha coluna, na revista Backstage, do próximo mês. Você nunca mais me obedece, porque eu falei disso, né? Você me trata mal, aí eu limo. Opa, opa, você me trata mal. É o limo? Me limo. O limo é o horror, hoje. O deshorrores para ele. Não, mas ele me trata mal. Não, ele se trata muito bem, perto do que tu faz nele. Ele é uma pessoa bastante deselegante para a pessoa. Não, ele é muito elegante. Hoje, ele chegou na hora, e sempre chega na hora. Eu fiz o olhar sempre para o relógio, e disse uma palavra que eu não posso repetir aqui, senão eu sou demitido. Não, eu sei que ele gosta de salada, de tomate, e eu sugeri tomate cru. Vamos lá, tomate cru. Não, não fala, não é? Assim, o... Eu ia... O pessoal lá está sentado, hein? Até me desconcentrou o que eu ia falar. Ah, é a universidade... O MT, MIT, Massachusetts International Technology, desenvolveu um equipamento de voz, um reprodutor, sintetizador de voz assustador. É assim, ele grava as frequências, a respiração, a entonação, os intervalos que a pessoa utiliza na voz. E ele sintetiza aquela voz. Você pega uma outra voz, e essa voz passa a ser gravada e reproduzida dentro dos padrões da outra voz. Você só precisa utilizar as mesmas expressões e as mesmas palavras. E fica igual a voz? Igual. Que perigo. Que perigo. Que perigo. Uau. Que perigo. Agora, a sua voz não fica igual, senhora. O senhor tem uma voz potente, poderosa. Você reproduz... Não, a minha potência não é na voz. É... Bom, depois... O senhor, inclusive... O que é muito... Atenção, senhoras e senhores, com licença, com licença, com licença, com licença. Olha pra ela que eu atirava e falava. A minha mãe sempre me ensinou um ditado que diz assim, o que é muito oferecido está podre ou está ardido. Dona Magda, me deram... Esses dias eu encontrei um cidadão que teve na escola. Eu não estou oferecido, eu não estou oferecido, está transclassificado. Que teve na escola junto com ele. O cidadão que teve na escola junto com o senhor me disse que o seu apelido na escola era o Pequeno Polegar. Não. Era o Gugu Grande. Vamos falar o seguinte, o Gugu, que era grande. Olha aqui, era na escola, tu falou que era na escola, era grande. Com relação a uma queixa que eu fiz aqui, o nosso telespectador Vinícius de La Paz, diz o seguinte, grande bancada cativa em relação à Receita Federal. Tenho uma empresa e quero dar baixa. Fui à Receita Federal em Monte Negro para solicitar uma certidão negativa. Me informaram, como a empresa foi aberta em Uruguaiana, devo me dirigir à unidade da Receita Federal em Uruguaiana? Pergunta que não quer calar. Se o sistema é integrado, qual a dificuldade de fornecer esta certidão? Vinícius de La Paz. Pergunta de um milhão de dólares. Pergunta de um milhão de dólares. Quem tiver a resposta ganha um milhão de dólares. É isso aí, Vinícius. Aliás, a cidade de Monte Negro agora vai mudar, por conta do preconceito politicamente correto. Monte Negro vai virar agora reunião de afrodescendentes. Vai ser o novo nome da cidade. Tu está procurando sábio para descostar. Tu está procurando sábio para descostar. Eu vou descostar, já estou avisando. Eu estou criticando os politicamente corretos que ficam enchendo o saco. E tem outro espectador que é o Ney Borges, que é o contador, que é contador aí de Porto Alegre, que ele disse que é para tu prestar atenção no teu contador. É. Sobre o seu caso. Sim. Ele disse, não é dessa forma que funciona. Provavelmente seu contador não fez a declaração da forma correta. Ah, pode ser. Se não tivesse, se você não teve faturamento, basta fazer as declarações sem movimento que as suas negativas não são bloqueadas. Tem alguma informação que não está fechando. Não, já tem a minha, na hora, na hora eu tirei, na hora ela saiu de lá. Sim, talvez ele não tenha feito a declaração nesses três meses. Mas não precisa tu agendar uma... Ah. 2014, passaram-se todos esses anos. Nós estamos em 2017. Eles pegaram uma brechinha. Estão procurando cabelo em ovo. Ah, isso tá. E a minha bronca não é o meu caso. Minha bronca é que estão procurando cabelo em ovo e foram achar a minha, a minha declaração de 2014, de janeiro, fevereiro e março, em maio de 2017. E os Wesley, os Wesley, os Eduardo Cunha e os Raikos Parta, como diz o meu colega, entram e saem e roubam dinheiro e a Receita Federal não diz nada. É isso que eu tô bronqueada. E aí os seus... É isso que eu tô bronqueada. Minha bronca é essa. Minha bronca é essa. Todo mundo se pergunta a mesma coisa. Toda uma dificuldade, todo um não sei o quê. E esse dinheiro, essas pessoas que não pagam impostos, que burlam a Receita Federal... E entram e saem do país. Entram e saem do país e nada acontece. Essa é a minha bronca. E nada acontece. Ah, tenha dó. É, sim. Ele só disse pra... Tá, obrigada. O teu computador não é o teu contador. Não, foi ele que fez tudo isso. Foi ele que fez tudo isso. Mas eu tive dificuldade. Eu precisava de uma certidão. E fiquei uma semana esperando uma certidão. Sim. Até sem saber o que era. Era só dizer, olha, é isso. Quando vai lá na Receita, tu já vai com o negócio certo. Muito, né? Não. Tu tem que agendar um horário. Aí é daqui uma semana. Aí daqui uma semana tu vai lá. E aí vê o que é. Pra eles te dizerem o que é. Sabe? Em plena época de mídias sociais, de informática, que tudo... Que tu descobre que tem um sistema. Que bota uma voz e bota a tua e alguém copia a tua voz. A Receita Federal quer que tu vá lá toda hora. A Marta de Sapucaia pergunta, Magda, por que você não namora o Vitorino? Forma um par perfeito. Deus do livre! Eu tô tentando há uns 40 anos. Mais de 40. Só aqui nós já estamos... Desde que ele é um gugu grande. Ele tá tentando. Desde que ele era um gugu grande. Eu tô tentando, mas ó, tia, tá difícil o negócio. Não dá. Ele é muito machista. Nem pro cafezinho. E outra coisa, ele tem, ele é muito... Já viu? Ele oscila, né? Ele é tripolar, né? Ele não é bipolar. Ele é tripolar. Não dá. Vamos pensar. Eu sou um urso, Paulo. A gente volta nesse assunto amanhã, tá? Logo depois de nós, quando a gente retorna para a qualidade esposa. Até lá. Boa noite. Obrigada pela companhia. Tchau. Atualidade Espampa Oferecimento Cicred Venha fazer junto com a gente.